Pao Wana, nós estamos sentindo aqui nesta árvore de guardia e eu me pergunto qual é o seu objetivo para o Centro Sambuca para o próximo ano? Quais são os seus objetivos para o próximo ano aqui no Centro Sambuca? Então o nosso objetivo para o próximo ano nessa união junto com nossos irmãos, nossos Yetisame, Uruana e Bacatim, Muinara, Moiratã e demais outros irmãos que se cheguem até aqui em nossa aldeia. Para que nós possamos realizar mais nossa prática tradicional, para que nós possamos estar contribuindo com nossa força espiritual e que disso a gente possa estar dando condições aqui para nossos jovens, nossos anciãos, nossas crianças, nossos curumins. É uma condição no sentido de alimentação, no sentido de hospitalidade. Porque aqui é onde a gente vive nossa realidade, onde nós conseguimos viver de uma forma mais aconchegante dentro das nossas tradições, praticando nossas culturas, nossos costumes. E a gente desde alguns anos a gente já vem recebendo esses irmãos guiados por nossos mensageiros Uruana e Bacatim, que é onde todos que ela trouxe até aqui, a nossa aldeia, eles têm contribuído muito para esse desenvolvimento. Porque hoje, infelizmente, a gente, nossa aldeia, nosso centro de cultura Sabu Cacarijocó, não tem como oferecer para nós a nossa caça, a pesca, o plantio que é a agricultura. Porque se para plantar, temos que ter a semente, infelizmente, nós temos que comprar essa semente, porque o que fizeram com a nossa mata, destruíram ela toda. Então, ela hoje não tem condição de dar essa semente para plantar. E o rio, o governo fez com que a gente fossemos proibido a pescar. Estão matando o nosso rio. E se mata ele, mata a gente também. Então, para comer o peixe, também temos que comprar. E diversos outros tipos de comida, alimentação, temos que comprar. E é isso. Então, a gente espera todos aqui de braços abertos e que vocês possam contribuírem, ajudando nosso povo Cariri Chocó, ajudando nossas crianças, as mulheres, que ficam muito felizes quando vocês estão aqui e que vocês fazem essas contribuições para que nós tenham a nossa alimentação e nossos outros projetos que temos sonhos de ser realizados aqui, dando a sustentabilidade e fazendo com que eles trabalhem. Porque o que nós gostamos é de trabalhar. Então, aí fica nosso agradecimento e essa é a nossa perspectiva para o próximo ano. Vem aqui em outubro, dezembro e estamos aqui aguardando todos vocês. E na TQR.